Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu vou decorar usando vidros. Para essa ideia eu vou usar um vidro de conserva e vou usar esse aqui que ele é mais alto do que o normal. E vou pintar esse vidro usando a nova tinta da Acrilex, a Schalke Paint. E eu vou usar na cor branco. Primeiro limpei bem o vidro e passei um paninho com álcool. E agora é só você pintar. E não é preciso passar o primer porque essa tinta tem uma ótima fixação. E vou dar duas de mãos com a tinta. A primeira eu vou fazer com o pincel. Com a primeira camada de tinta seca eu vou passar a segunda camada. E para essa segunda camada eu vou usar uma esponjinha e vou dando batidinhas no vidro. E aqui está com a tinta seca. Ela cobre muito bem essa tinta Schalke Paint. E agora eu vou decorar usando essa toalha de borracha. Essa toalha ela é usada para colocar dentro dos armários, dentro da geladeira. Mas também existem desses tipos como jogo americano. Essa minha aqui é de um metro. E você encontra em lojas de utilidades. Em lojas que vendem coisas para cozinha e decoração. E vou recortar em tirinhas usando o próprio desenho da borracha. E depois que eu recorto uma tirinha fica aqui uns pedacinhos que é onde fica colada uma bolinha na outra. Provavelmente vocês não vão conseguir enxergar. E eu venho aqui com a tesoura e recorto todos esses pequenos pedacinhos. Eu fiz isso porque eu gosto de um bom acabamento e acho que se ficar só a bolinha vai ficar muito mais bonito. E recortei algumas tirinhas. E essas tirinhas eu vou colar no vidro. Coloco um pinguinho de cola aqui na parte de cima do vidro. E vou esticar até na parte de baixo que é onde eu coloco mais um pinguinho de cola. E vou colar a outra ponta da tirinha de borracha. E vou colar a outra borracha com uma distância de mais ou menos dois dedos de uma tirinha para a outra. E fui colando assim em volta do vidro todo. E no fundo do vidro eu fui recortando esse excesso da borracha. Porque quando você virar o vidro ele precisa estar bem uniforme para não ficar torto ou não correr o risco de cair. Para o acabamento da parte de cima do vidro eu recortei um pedaço mais largo e vou colar com a cola quente. Aqui tem que ter atenção para o acabamento nesta parte de baixo. E esse pedaço que está sobrando na parte de cima eu vou colar para dentro do vidro. E o vidro está pronto. Olha que lindo e chique que ficou esse vidro. Você pode usar assim para decorar ou pode colocar uma plantinha. Eu vou colocar essas folhas de eucalipto. E olha que graça que ficou como um simples vaso sem flor, sem planta. Também fica bonito. Ah, e se você não tiver a chalk paint da Acrylex, você pode usar uma tinta acrílica da Acrylex. Mas lembre-se sempre daí de passar o primer antes. Para essa ideia eu vou usar um vidro de conserva. E vou usar esse aqui que era de azeitonas. E também vou usar um pote de manteiga. Se você não tiver um pote igual a esse, você pode usar o que você tiver na sua casa. Como eu acho esse pote muito vermelho, você aqui tem duas opções. Ou você pinta, ou você passa um bombril e tira toda a tinta. Eu acho mais fácil pintar. E o potinho pintado ficou assim. Se você não quiser pintar, também não é preciso pintar. Eu é que gosto porque se ficar alguma falha, aí não vai ficar aparecendo o vermelho. O mais importante aqui é que a parte de baixo do vidro, ela tem que ser do mesmo tamanho do que a parte de baixo do seu pote. E para decorar eu vou usar essa toalha de borracha, que é usada para forrar em geladeira ou em armários. E recortei um pedaço dessa toalha do tamanho do vidro, sobrando um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo. E colei a toalha no vidro usando a cola quente. Para o acabamento da parte de cima eu vou usar uma corda de sisal de 2mm. E vou passar em volta do vidro dando várias voltas. Vou colar o vidro no pote de manteiga usando o adesivo instantâneo da Acrylex. E para fazer o acabamento aqui da parte de baixo, eu também vou fazer com a corda de sisal. E vou começar colando a corda de sisal um pouco acima do pote de manteiga. Eu vou colar a corda de sisal na parte de baixo do vidro. E vou passando essa corda até chegar no fim do pote. Se você quiser, você até pode deixar um pedacinho do pote aparecendo. Mas eu achei mais bonito colocar a corda de sisal em todo o pote. E esse vidro vai virar uma luminária. E vou pegar esse pedaço de corda para fazer uma alça para a minha luminária. Mas eu achei que ele não estava combinando aqui com a corda de sisal que eu tinha usado. E para resolver isso, eu vou enrolar a corda de sisal que eu usei na luminária em volta dessa outra corda de sisal mais grossa. E ela ficou assim. E agora eu acho que ela vai combinar muito mais com a luminária. O que vocês acham? E vou colocar ela nessa posição. Mas se você quiser, você também pode colocar nessa posição. E é preciso fazer um acabamento aqui da corda. E para isso eu vou colar aqui um terminal. Esse tipo de terminal, ele é usado muito em bolsas. E você consegue comprar em lojas de artesanato. Ou lojas que vendem produtos para a fabricação de bolsas. E para prender a alça, eu peguei um pedaço de corda de sisal. Passei pelos dois terminais e vou colar ela aqui na parte de trás do vidro. E a luminária está pronta. Aqui você pode colocar uma vela eletrônica, como essa que eu estou aqui colocando. Olha que graça que fica. Ou você pode pôr essas luzes, que são luzes de LED. Que você pode colocar pilha e colocar tudo aqui dentro. E você já pode decorar a sua casa. Olha que graça e que fácil que é fazer essa luminária. E o melhor de tudo é que você consegue fazer com materiais fáceis de encontrar. E materiais baratos. E essas são as ideias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E já sabem, é só me deixar aquele like que eu amo. E também, se você é novo por aqui, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!